Toda vez a gente atrasou esse ensaio, como é que a gente ia fazer isso sem ensaio? Ai que vontade de ensaio! A gente tem que ensaiar pras pessoas não falarem que a gente não sabe dançar A gente não sabe mesmo não, moleque Ai meu Deus, e agora? E agora? É da El, meu DJ, viu bebê? Mãe! De novo e mandar devagarinho, vai! Já chegou! Calma, vai essa é? Cari, Eli, cala a boca! Já chegou na hora de um hit paradinho Vai aprender coisa novo e mandar devagarinho Já chegou na hora de um hit paradinho Vai aprender coisa novo e lançando mal Você tá devagar, você tá devagarinho Você tá louco pra aprender a mandar novo passinho Senta devagar, senta devagarinho Cê tá louco pra prender esse hit para agir Oh, 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 oh O passinho de repente na sua mente já entrou Oh, 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 oh Vai tirando tua onda Esse hit já pegou, pegou mesmo que simulé Essa é o meu DJ, viu bebê? Já chegou na hora de um hit paradinho Vai aprender clove novo e mandar devagarinho Já chegou na hora de um hit paradinho Vai aprender clove novo e lançar na mão Senta devagar, senta devagarinho Cê tá louco pra prender a mandar novo passinho Senta devagar, senta devagarinho Cê tá louco pra prender esse hit paradinho Oh, 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 oh O passinho de repente na sua mente já entrou Oh, 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 oh Vai tirando tua onda Esse hit já pegou, pegou mesmo que simulé Ai, 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 ai Essa é o meu DJ, viu bebê? Ai, ai, ai Eita é o meu DJ, viu bebê?